jkd ai que porquinho bonitinho venha cá venha vem cá porquinho ai que tem botãozinho ali o que foi oxi olha que posi... aaaai... Que que é isso? Você quer morrer, né, porquinho? Este porquinho é muito tarado. Aloha, meu povo! Aloha novamente! A todos e todas! Muito bem! Continuando aqui a nossa série de vídeos de Monster Hunter Acri Simulator para a nossa alegria, para a nossa tristeza, para a nossa triste realidade. Ai, que pena, né? Que realidade, deixa eu já tacar que é triste para você. De matar os bichinhos do Acri, isso é... Isso o Ibama não admite, cara. Isso é crime. Mas aqui nesse jogo, né, a gente tem que fazer? Não, entrar numa missão não, animal. Vamos publicar uma nova mission, investigação, e hoje será a de Tobey Kardashian. Cadê o Tobey Kardashian? Eu chamo de Kardashian, né, em homenagem àquela mulher inútil também, de sobrenome Kardashian. Aqui, ó. Mas é Tobey Kardashian. Mas eu chamo de Kardashian. Kardashian! Ai, meu pai! Que bosta! Bora lá! Três recompensas de prata. Esse bicho aqui dá um trabalho. Que puta! Que pariu! Porque esse bicho, ele é rápido! Ele é bonito! Ele dá choque! Ele morde! Ele dá bunda! Ele faz tudo! E mais um pouco! Beleza! Divesticação de caça! Bora comer! Bora comer lá no meu namorado! Ele não me nota! É aquele gato safado! Ó, cheio de peixe ali! Eu não peguei esses peixe! Por que você não me nota, gato? Você só faz comida pra mim! Eu não gosto disso! Eu quero que você coma outra coisa minha! Sua merda! Eu estou preparado! Obrigado! Feito com amor! E tenha fome! Vendo esta cena! Eu sei que você agora neste momento deve estar correndo lá na geladeira pra pegar o número ali do Disque Pizza! Não! Porra! Pedindo aquela pizza de calabresão! Então aquela pizza de frango com catupiry! Ou então pedindo pizza doce, sei lá! Pizza doce! Cara, eu não sei! Eu não... Pizza doce pra mim é só em raríssimas exceções! Quando você está no rodízio! Mas pizza tem que ser pizza! Calabresa! Baiana! Portuguesa! Eu estou falando de pizzas no Monster Hunter! Por que? 30 minutos pra matar o Tobey Kardashian! Ai! Isso vai ser fácil! Menino Tobey Kardashian! Já está marcado no mapa! Ai que maravilha! Que amaciou! Quando você começa aqui no Monster Hunter, você não é marcado no mapa, bicho! Você vai ter que fazer uma pequena investigação coletando os... Os... As pegadas e tudo mais! E eu vou voltar de novo ali pra eu guardar a... As ervas! Juntar ervas nesse jogo aqui é importante, tá? Por isso que sempre nós estamos à procura delas! Caixa de itens! Organizar itens! Guardar você! Cápsula de esterco! Wtf! Eu tenho 20 dessa merda! Literalmente, né? É uma merda! Ahn... Acho que só deixa isso aqui mesmo! Acho que não vai dar tanto trabalho assim não esse Tobey, né? Pelo meu nível! Por eu ser prozinho! Eu não vou pegar muita mega porção não! Não gastar! Ele sempre fica lá pro lado de dentro! Esse ponto! Eu vou ficar aqui pro Grande Jagras não vir comer vocês! Ó, Grande Jagras! Tem um Grande Jagras aqui? Não, não tem um Grande Jagras! Então vocês estão seguros! Podem ficar tranquilos! Que o Grande Jagras não está presente aqui! Está presente aquele dragão chato, maldito, inútil que vem encher o saco! Meu Deus do céu! Aí, beleza! Mega Potion! Peguei duas Mega Potions e sacrificou duas porções minhas! Hello! Lagartixa! Lagartixa feia! Aqui é o habitat dos lagartos! Lagartos feios! Se vierem mexer do saco, vocês vão tomar! Saiam daqui! Eu nem vou perder meu tempo com vocês! Eu acho que ele vai ficar por aqui! Não, é lá mais pra cima! Tobe Kardashian! Aqui eu vou voltar! Ok! Cadê? Pra lá! Certo! Ele sempre vai ficar lá pra cima nos galhos e ninhos! É um bicho bonito! Esse... Tobe Kardashian! Mas é muito chato! Meu Deus! Aí ó! Achei as pegadas do Tobe Kardashian! Legal! Olha! Tá lá embaixo! Mais umas Mega Potions! Eu preciso de ervas! Quantas porções eu tenho? Seis! WTF! Ah! Pensei que era o Tobe Kardashian! Você não é Tobe Kardashian! E vocês só vão pra encher meu saco! Eu não quero vocês enchendo meu saco! Opa! Olha! 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 Olha a indecência! Desses japoneses! Meu Deus! G-Fucking-Zwish! Isso é machismo! Caraca! Onde tá essa porra, velho? Foram mais de 5 minutos só pra tentar achar... Ah! Ele tá ali! Tá no mapa já marcado! Foram mais de 6 minutos de vídeo pra tentar achar essa porra! E a minha personagem nem tá correndo, né? Tá que pariu! Fazer a personagem correr nesse jogo é um desafio! Cadê? Lá embaixo, né? Não! Where the fuck are you? Vem cá abaixando, velho! Olha lá! Tá lá! Vem abaixando, velho! Oi! Como vai você? É você que eu quero! Sabia? Isso é muito bonitinho! Venha! Onde você vai? Volta aqui, pedido! Oh, pedido! Volta aqui, pedido! Oh, pedido! Pare de correr, pedido! Oh, pedido! Cacete, pedido! Ora! Ora! Meu Deus! Eu não tenho nada pra tirar nele! Da porra! É isso! Saí! Ignorância! Amaciou! Mas que saco! Eu vou ter que pegar qualquer coisa aqui pra tirar nele! Opa! Parou! Ok! Tá na hora! Grita! Grita! Grita pro seu macho! Grita! Agora você vai morrer! Vai sentir o poder do Amaciô! Ai! Ai! Que boca grande e gostosa! Ai! Nossa! Eu vou tentar cortar o rabo dele! Que o rabo dele é... É a arma principal dele! Digamos assim! Ah! Ficou puto agora! Ah não! Ah não! Véio! Já! Já você veio! O dragão vomitador! Olha lá! Eita porra! O gato tá se fudendo ali! Olha lá! Ele já eletricutou o rabo! O rabinho está pegando choque! É o Acre! O UFC Acre! Ao vivo! Aqui para a TV aberta do Acre! Que não sei qual é o nome! Deve ter um nome diferente! Meu Deus! Mas só vem pra encher o saco, cara! Ai Jesus! Sai daqui! Saia! Cadê o... O de apoio? Aqui! Os primeiros socorros! Cadê esse Tobey Kardashian? Tá pra baixo ou tá pra cima? Acredito eu que ele esteja pra cima! Eu nem vi! Eu tava vendo o bagulho ali embaixo! Que merda! É, tava aqui pra cima mesmo! Ah! Sou fodão! Pega o mel, cacete! Ah não! Ele tá lá embaixo! Onde é que ele tá? Baixando! Quer ver que eu vou descer e ele vai subir? Cadê ele? What? Nani? Cadê os vagalumes pra me ajudar? Ah tá! Eu estou... Eu estou sobre a caça de alguém! Acho que ele tá lá em cima! Puto! É! Lá em cima! Fantasma bundando! Olha lá! Puto! Prostiranha! Olhe para mim! Tobey Kardashian! Ô viado! Tch! Não! Pare de... Vai! Não! Cadê? Cadê ele? Jesus! Cadê? Aqui! Venha! Amaci! Amaci! Ou amaciou! Caraca! Ele errou ainda! Porra! Ai ai ai! Ai ai ai! Ai Jesus! Ai Jesus! Ai! Vai ficar... Vai ficar choquinho! Vai não fi! Opa! Já tomou um daninho legal! Porra! Bicho! Ai! Já ficou tonta cara! Isso! Vai! Toma! Imbecil! Cargar a mão desse idiota! Eu não vou morrer para a Tobey Kardashian! Pelo amor de Deus! Será que ela anula a fruta? Tira também isso aqui? Deixa eu ver! Vai! Come! Ah! Ah! Ele tira tudo! Ah! Se anula a fruta então é importante! Caraca! Mais um para encher o saco! Mas que buceta cara! Nossa Senhora! Já saiu tomando um rabo! Oh Jesus! Pega! 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 Aí! Escama! Aí sim! Os itens do Tobey Kardashian até são interessantes também! Tear! Nossa! Tomou no rabo! Haha! Vai fugir! Ah! Eu acho que ele vai fugir! Toma na cara! Toma na cara! Tomar um combinho agora! Se eu consigo! Tá! Puta viu! Vai! Um combinho! Ah! Merda! Não! Eita porra! Material do Tobey! Tobey Kardashian! Vai fugir não! Ah! Ele tá envenenado? Corra! Não vai roubar nada! Vamos amigato! Ah! Vou amolar aqui um pouco! Vem dois dragão agora pra encher o saco! Puta merda hein! Ai meu pai amado Cristo! Já posso comer! Já posso comer? Como é que se foda? Eu vou matar ele de primeira! Do Tobey Kardashian! Vou morrer de primeira! E agora? Pra cá né? Maria de São José! Cadê ele? Tá ali! Olá! Proxiranhe! Veja pra mim! Veja pra mim! Ai! Ué! Vai fugir de novo! Ah tá! Venha! Não é pra você fugir! Opa! Agora vai! Regaça! Regaça esse cu cabeludo! Ah não! Vai! Agarra! Ah! Por que que não agarra mais? Hum? Matei? Hã? Nani? Ele dorm... What? Quem que botou ele pra dormir? Uh! Nani! Ok então né! Vamos lá! Regaça! Oxi! Tem problema de sono bicho? Ah! Agarrei até que fim! Agora toma! Aquele dano... Lindo! Maravilhoso! Na cara! Tá morrendo já também! Depois desse dano... Ah lá! Sai até mancando! Sai mesmo vacilão! Parado! Você vai morrer! Ah não! Não! Lá vem um vomitadeiro lá! Cadê o dragão vomitadeiro? Cadê ele? Eu ouvi ele! Vai! Regaça! Vixi! Regaça o rabo! Agora... Agora eu dano hein! Tá na hora do daninho! Ah velho! Não agarrou! Poderia agarrar no rabo né fi? Parado! Em nome da lei! Opa! Opa! Aqui é habilidade irmão! Tobey Kardashian! Senhoras e senhores também! É de boa mais ou menos! Coisa linda de Deus! No começo você vai apanhar bastante um pouco pra esse aqui mas... Olha esse bicho! É de boa! Acho que é porque o nível foi um pouquinho mais baixo! Eu acho! Garra! Eletrodo! Eletrodo é interessante! Importante! Ok! O próximo será? Será, será, será? Pior que eu não sei! Foda-se! Foda-se a ordem! Eu vou ver! Ok! Quem que pode ser? Será que ele já começa no Anja? O Anja né? Acho que o Anja era antes do... Do Tobey Kardashian! Mas agora que já que a ordem se foda... Então acho que o próximo vai ser o Anja! O Anja, pra quem não sabe... É o dinossauro... O tiranossauro Rex! Peludão! É o símbolo da liberdade do Acre! E nós vamos matar esse símbolo! Muito bem! Vamos ver! Nossa Senhora! Vamos lá! Membrana! Película! Glândula! Esfera! Ok! Nossa Senhora! Mais um Adorno! Bosta! Osso! Osso! Eletrodo! Pelica! Pelica! Escama! E? Gema de Serpe! Interessante! Pelo menos uma recompensa decente nessa porra! Ah! Cogumelo! Por que que você pegou cogumelo? Gato inútil do caralho! G-fuck-zuish! Que porra do cogumelo! Vai enfiar no seu cu? Joia da Fumaça! Melhor habilidade do Mestre Esporifera! Esporifera! Caraca! Essa habilidade também é outra coisa inútil! Esporifera é uma planta que tem ali no meio do jogo... Que daí você... Quando você bate nela você fica meio que tipo invisível! Na hora ali do monstro! Aí né! Então! Por isso que é inútil! Por isso que é uma bosta esse Adorno! Essa porra de Esporifera! Sei lá! Então! Funda-se! É isso aí! O próximo então vai ser o Anjo Tiranossauro Rex Peludo! Esse também é chato para um caralho! Beleza! Então é isso aí galera! Valeu! Até Zemané! É nozes! É isso! É isso aí!